Olá, bem-vindo ao canal Como Plantar Sua Comida em Casa. Se você não é inscrito, se inscreve aqui embaixo. É um canal que trata de plantio em pequenos espaços e a possibilidade de plantar espécies que retornem para a sua alimentação do dia a dia sem o uso de agrotóxicos, só com receitas naturais. Aqui eu vou falar hoje da erva peixinha. Eu não sei como você conhece ela. Peixinha é o nome mais conhecido por todo o Brasil. Ela é da família da Sálvia e a gente come empanada. É maravilhosa. Tem benefícios de todos os tipos. Você pode depois fazer uma busca por Sálvia Peixinha. Você vai achar uma série de benefícios estudados e comentados por toda a internet. Desde o uso no dia a dia até a questão nutricional, alimentícia. Hoje eu vou falar aqui para vocês... Ai, que lindo, borboleta. Falar para vocês de como plantar, né? Que é o foco desse canal. Então, a gente tem aqui um vaso que tem aproximadamente 25 centímetros. Ele está drenado embaixo com pedrinhas, um pouquinho de areia. Isso é uma terra comum, vegetal. A adubação eu faço no dia a dia com borra de café. Uma série de coisas que a gente consome no dia a dia de talos que sobram. Aqui no canal tem bastante receitas de como mostrar aqui meus pés de tomate, como manter suas plantas saudáveis, sem uso de agrotóxico, em casa, em pequenos espaços, utilizando o que você tem à mão. E voltando para a Sálvia Peixinha. Então, do que ela gosta? Ela não gosta que regue as folhas dela. Aqui nessa horta, nessa época do ano, chove muito, então eu coloquei, você pode ver aqui uma cobertura de plástico, também tem aqui no canal como fazer, super baixo custo. E ela mantém, então, o ambiente, apesar de ser um lugar muito úmido, aqui onde eu moro, você consegue manter secas as folhas. É uma folha bem aveludada, tá? O toque realmente parece de veludo, eu não gosto nem de encostar muito. Essa reação que eu tenho aqui incomoda ela. É uma planta sensível, mas que resiste muito bem se ela não ficar na chuva e não ficar torrando no sol direto. Se ela pegar, por exemplo, o sol da parte da manhã toda, não tem problema nenhum. Ela também não pode ficar na sombra, né? A gente vê, fica aqui uma dica, as folhas que têm essa coloração um pouco mais clara, elas não gostam de ficar na sombra. Comparado aqui com o tomate, você vê que a folha dela tem uma coloração mais clara. Então, ela precisa de luz, precisa de sol, mas sem chuva, direto, sem vento, ela é sensível. E, de preferência, mantendo sempre a colheita. Ela vai chegar no máximo a 40 centímetros, ela não passa desse tamanho. Esse tamanho de vaso é ideal, entre 20 e 30 centímetros. Ela não tem uma raiz muito longa, até 20 centímetros é possível, sem problema nenhum. Só mantendo sempre ela podada. Então, essas folhas maiores a gente vai colher, né? Então, com isso você vai cortar direto dela mesmo. E com isso ela ganha, sempre mantém essas folhas aqui. Essa que eu mantive até pra mostrar aqui no vídeo. Sempre procura tirar essas primeiras folhas que aparecem, que são as que ficam em contato com a terra e você vai perder ela muito rapidamente. Ela tira muitos nutrientes da planta. Ela é muito importante no começo da formação, mas depois é interessante retirar. Então, você vai cortar ela no cabo mesmo. E a gente vai aproveitar ela fazendo, também tem diversas reitas na internet, a milanesa. Então, igual a gente faz com outras cultivares, tá? E é deliciosa. Vale a pena a gente ficar a dica.